Um pico de energia atingiu várias regiões do Brasil. No DF, moradores de algumas cidades ficaram sem luz. A queda de energia foi percebida por moradores do Taquari, Asa Norte, Gama e Paranoá. Isso pelo menos. O Distrito Federal sentiu esse pico de energia por volta das 8 da manhã. Foi confirmado pelo Ministério de Minas e Energia do Governo Federal. Eles informaram que vão verificar o que realmente aconteceu. Porque foi uma falha no Sistema Interligado Nacional, que é gerido pelo Operador Nacional do Sistema, órgão que fica aqui em Brasília. Eles vão verificar o que realmente aconteceu nessa falha de energia. Alguns moradores aqui do DF perceberam a situação, como é o caso do Cristiano, do Paranoá. Por volta das 8 horas, fomos surpreendidos com a falta de energia, que durou entre 20 e 30 minutos e causou muito prejuízo. Normalmente, quando falta energia aqui na região, demora muito tempo. Mas espero que essa falta de energia não aconteça mais. Até porque prejudica vários comércios e também residências. Veja o Tumle 되jo. Que você seja, sim? Até porque! Fas origem! Tumle! 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 Obrigado.